Nesta segunda, uma história real de tirar o fôlego na sessão da tarde. O carro desgovernado. Freia esse negócio, pelo amor de Deus. Não está freando. Uma família a bordo de um carro fora de controle. Eu preciso tirar esse bebê do carro. Passando por cima de tudo em alta velocidade. Sai da frente. Estamos com você aqui. Todo o país está torcendo por você. O carro desgovernado com Jude Reinhold. Nesta segunda, na sessão da tarde. Coscark, o emagrecedor do Brasil, traz uma deliciosa novidade para você. Coscark Shake. O único com três fibras naturais. Coscark Shake. Ajuda você a queimar calorias, perder peso, entrar em forma. E vem três deliciosos sabores. Morango, baunilha e chocolate. Se você quer realmente perder peso de maneira prática e segura, sem passar fome, come Coscark Shake. Coscark Shake. O shake dos shakes. Quem disse que criança só precisa de brinquedo para se divertir? Nas lojas Barriga Verde, você encontra tudo para vestir seu filho e deixá-lo numa boa. Aproveite essas e outras ofertas. Abrigo Lunender, primeiros passos, por apenas R$ 9,99. Macaco de bebê, por apenas R$ 2,99 e R$ 13,99. Calça moletom infantil, por apenas R$ 13,99. Barriga Verde, bebê infantil, onde você encontra tudo e gasta quase nada. No Jornal do Almoço, a depressão na melhor idade. Vamos conhecer pessoas que já passaram por isso e que hoje vivem felizes. Como esse grupo aqui que agora está tendo uma aula de biodança. E os preparativos para a terceira edição da Bienal do Mercosul. Segunda, no Jornal do Almoço. Oferecimento Grande Matone Liquigás Telefônica Celular E Rainha das Noivas